Com 6 minutos de jogo, Fortaleza tava numa marcação alta, enquanto o goleiro Léo Jardim segurava a bola. Primeiramente, Fortaleza não aperta os zagueiros do Vasco. Repara como o Lucero não vai pra cima do Léo. Ele sabe que o importante é não deixar os volantes receberem a bola com qualidade. São eles que vão fazer a ligação direto pro ataque. Repara como ele orienta o companheiro a marcar de perto o Galdames, e aí sim é que ele vai pra cima do zagueiro apertar a marcação. Um dos meios do Vasco observa todo o campo ao redor, percebe como que o ataque do Fortaleza tá bem posicionado, e sugere pra que Michael recue a bola pro Léo Jardim. Mas Michael levanta a cabeça e parece tentar um passe longo, pra alguém que está fora do vídeo. Mas Galdames, no meio da trajetória da bola, pensa que o passe foi pra ele e tenta um domínio. Esse erro do Michael na saída de bola deixa ele fresquinho na memória do torcedor que tava presente lá no estádio. Ele vai ser um dos personagens desse vídeo. O Fortaleza foi recompensado pela pressão muito bem executada, e no fim do lance quem fez o gol foi o Marinho. No último jogo do Fortaleza, na bomboneira contra o Boca Juniors, o Marinho entrou muito bem. Finalizou, incomodou, e deu o passe pro gol de empate, que foi importantíssimo. Nesse jogo agora contra o Vasco, ele chegou com a moral alta e titular. Mas como no futebol nem tudo são flores, rolou um banho de água fria no Marinho, menos de 5 minutos depois. Ele veio acompanhando o lateral até o campo defensivo, e cortou o cruzamento pro camisa 6 do Vasco, aparentemente com peito. É, pelo menos foi o que ele tentou, né? Mas a revisão foi solicitada, e o Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti a favor do Vasco. Cara, eu quando vi o juizino revisar esse lance, eu pensei sinceramente que ele ia falar que a imagem é inconclusiva, e que ele ia manter a decisão de campo, não pênalti. Mas ele conseguiu ver a bola batendo na mão ali. Com essa imagem, nesse ângulo, eu não consigo. Antes da revisão, a atitude do Marinho, de quem tava confiante de que nenhum pênalti ia ser marcado. Ele tava argumentando que tinha certeza que a bola pegou no peito, que não tinha problema. Ele, inclusive, tirou os próprios companheiros de perto do juiz, pra eles pararem de pressionar o árbitro, porque ele sabia que a mão não ia ser marcada. Depois que o juiz confirmou a penalidade, o Marinho ficou indignado. Ele ficou muito nervoso. Ele bateu no peito, reclamou, apontou, abriu os braços, ficou inconformado com a marcação. Aí o Verrete, que não tem nada a ver com isso, foi lá e empatou o jogo pro Vasco. Na saída pro intervalo, o Marinho foi o último jogador do Fortaleza a deixar o campo, porque ele não conseguia largar o Wilton Pereira Sampaio falando desse pênalti. A assessoria do Fortaleza percebeu o sangue quente do Marinho e nem deixou ele dar entrevista na saída do campo. Quem deu entrevista falando desse pênalti foi o time. O meu modo de ver, eu acho que a gente conseguiu passar por cima desses obstáculos. Conseguimos andar no jogo. Tivemos várias oportunidades, o Vasco não criou nada, só criou o pênalti. E foi duvidoso, porque ali dentro de campo, eu vi muito a bola bater no peito do Marinho. Os times voltaram do intervalo e olha só o que aconteceu com oito minutos do segundo tempo. O Luceiro recebe a bola atrás do meio campo e dá uma caneta maravilhosa no Michael. Isso faz o atacante do Fortaleza ganhar muito território em campo. E quando o Michael alcança ele de novo, ele só posiciona o corpo entre o zagueiro e a bola e dá um giro bonito. Ele vai conseguir desafogar a jogada com facilidade. Pois é, e agora é o pior momento do Michael nessa partida. Além daquele erro na saída de bola no primeiro gol do Fortaleza, depois do Luceiro fazer o que quis com ele, ele em momento nenhum confere aonde que tá o posicionamento do argentino. O Luceiro com a maior facilidade do mundo, simplesmente vai entrando na área, vai entrando na área, vai entrando na área. E é justamente ele que chega pra definir e colocar o Fortaleza na frente do placar de novo. Teve um tempero a mais nesse lance, porque como ele foi muito ajustado, demorou um pouco pro gol ser validado. O Luce demorou um pouco, confirmou o gol, voltou atrás, pediu pra esperar a revisão, daqui a pouco confirmou o gol de novo. O Voivoda comemorou o gol umas duas ou três vezes. E isso mexe não só com o clima dos jogadores que estão lá dentro de campo, como também mexe com o clima da torcida. A torcida do Vasco, antes desse lance, ela tava assim. E aí depois desse confirma, revisa, confirma, revisa, a torcida começou a vaiar o Michael toda vez que ele encostava na bola. Depois não teve dificuldade, né? Foi um passe, né? Bata o Fortaleza em vantagem, faz dois a um, ó. Michael pega a bola, a torcida tá vaiando, Sofia. E uma substituição aos 15 minutos, onde um dos jogadores que entrou foi o Puma Rodrigues, a torcida também não ficou feliz. O torcedor não curtiu não, hein? Mas tem coisa que é só o futebol que proporciona, né? Cinco minutos depois da entrada do Pumita ter sido vaiada, ele tava dando assistência pro Verrete fazer o gol de empate. E o Michael também foi recuperando a confiança, cortou uma, cortou duas bolas... Nada, Michael, corta mais uma! E deu um carrinho limpo, perfeito, dentro da área, que ele tirou a bola do pé do atacante e o Léo Jardim conseguiu guardar ela com segurança. Pois é, nesse momento do jogo, a torcida do Vasco voltou a cantar feliz. Mais pra frente do jogo, o Michael ia protagonizar um lance de um pênalti, mas foi um toque de mão que só o juiz viu. O lance seria devidamente anulado. No tempo normal, o jogo empatou. Ainda teve o gol do Piton, onde o Paez escondeu muito bem a intenção do passe e colocou ele em condição de chutar pro gol. Eu até acho que o goleiro deu uma aceitadinha ali, mas o chute foi de repente, né? E também teve o gol do Hércules, numa finalização de fora-dare que a expectativa de gol era de só 6%. A bola morreu lá dentro. Na disputa do pênalti, fica clara a diferença da fase das duas equipes. No lado do Fortaleza, você vê o técnico Voivoda, que já tem a confiança da torcida, da diretoria e dos jogadores, ali provavelmente num papo motivacional e relembrando tudo que eles treinaram. Já no lado do Vasco, tá rolando mais um clima de final de ciclo. Os jogadores sabem que a classificação tá muito mais na mão deles do que qualquer outra liderança. O protagonismo passou por alguns jogadores durante a partida. Teve o Marinho no início do jogo, com aquele gol e o pênalti. Teve o Michael dando a volta por cima dentro dessa partida. Teve o Pumita, que entrou em campo sendo vaiado pela própria torcida e cinco minutos depois deu uma assistência. Mas certamente o posto de herói da classificação é com o Leon Jardim, que fez uma defesa espetacular aos 49 do segundo tempo. A classificação foi disputada nos pênaltis. Todo mundo bateu muito bem. E o goleiro do Vasco pegou o pênalti mais decisivo de todos pra ser o herói da classificação. Tô muito feliz de poder ajudar, mas também é dar os parabéns pros nossos batedores, que bateram muito bem todos os pênaltis. É exaltar também o trabalho da análise dos preparadores de goleiro que sempre passam as informações da melhor maneira possível pra que a gente possa chegar aqui e fazer um bom trabalho.